Aêê, mais um pancadão aqui direto do Paraisópolis. Oi, ó, ó, ó. Oi. Você sabe a semelhança do irmão gêmeo e da favela? Não sei. A idade. Como assim? Comunidade. Nossa, que merda. Piada ruim pra começar daquele jeito, pancadão. Vamos dar um pião-menigado. É MC Kevin? Fala aqui na minha casa, brota! Tô morando aqui agora, acabei de comprar Sou um MC, humilde, também gostei de você De trombe, mario, se asque, de animo, lazer São 360 pra mostrar que quando nós chega Os motocos começam a acelerar, os MC começam a encostar Pra se autodivulgar E peixe ali na aba é demais, tem vários carpas Qual o seu nome? Vera Vera, você conhece a Menigata? A Menigata é linda O que você acha do baile de favela? Olha, mais ou menos, normal, normal Vamos pra mina, eu e o Meniginho faz a batida, o Iago canta Não Como é que tá? Eu sou da motinha Puta vida E agora, desliga Tá pegando fogo, bicho E aí, da hora? Tranquilo Qual que é um pico legal pra nós encostar? Onde tá os loucos, onde tá as gostosas? Lá no 17, lá em cima Aqui na 17 o baile funk é o mundo Aqui tem playboy misturado com vagabundo Gostei de dormir? Ah, várias vezes Puxa essa mina aí Olha, tudo bem Tá fazendo o que no bairro? Viver o Kevin Você é fã do Kevin? Canta uma música dele Novinha, que é mamá Chuba Um bicho supostamente sanguinário Que já ganhou até retrato falado Quem é? Tuxada Produtor do Iago Prazer Você parece o Morgado imitando bola? Sei nem quem é Morgado Fala Viota, tá bom? Não sabe Outro gordão, né? Tudo que é gordo é igual, mano Gordo Só faz gordice Que isso, velho? Ele tem dois óculos É isso mesmo Se tu desce te dar um beijinho Você não daria? Não daria Você não faz meu tipo Também bota Também bota Você mora onde? Que quebrada você é? Cangaíba Eu tô na Pindaíba Pô de parir Uma Pindaíba Jesus, Senhor Qual que é a música sua que mais estourou? Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quatro Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra Qual que é o outro sucesso, seu? Calma, não se emociona, não Acalma o coração Segui tá com vontade Olha o pastor! Imagina o cara lá em Alphaville ouvindo isso Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? A Companhia Telefônica do Rio começa os testes do primeiro sistema de telefonia móvel do país Este é o mais moderno sistema de telefonia móvel do mundo O usuário, com um aparelho portátil ou no carro, poderá fazer ligações para qualquer lugar Tá chovendo aí, aqui tá chovendo Se é o MC? MC Ed Se ele tocar na balada gay, pode ser MC Ed Ed, abertura exterior do reto Já tem alguma música sua que estourou? Chegadinha entorpecente, meu foco agora é as piranha Chegadinha entorpecente Eita! Nesta terça-feira o mercado do boi gordo foi surpreendido que houve alta no abate de bovinos Você é muito novinho Eu sou, tem 18 anos Você começou com quantos anos? Isso! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Tá fazendo o que com essa roupa aí, essa regata? Pra onde você vai? Isso! Você é safadão ou não? Vê que eu queria, né? Vê, com bico é bom, eu gosto Vê, com bico é bom, eu gosto Vê, com bico é bom, eu gosto Seu som se espalha na pele e fazemos suar E dança mesmo, né? É de emoção Rato? Olha o rato Passa muito rato por aqui Calma, 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 segura Casada Eu sou solteira Eu também estou solteira Ai, quer casar comigo? Tem, linho! Dá o selinho! Dá o selinho! O selinho! O selinho! O selinho! O que tudo é selinho, cara? P***, cara Peça de lasquina Bota a bota aqui que eu tomei uma bota Eu amo você, mas você toda vez, vai Tá? Vai dançar funk? Não E forró? Fã dança? Acorda nada no quinto, a gente soando A TV no último volume, a rola entrando Sabe o que eu acho? Que você tem que inventar o passinho do mendigo Tem passinho do Romano Tem passinho do maloca Podia você inventar um passinho pro pancadão do pânico? Não existe esse, ó Eu tô pânico agora Você copia essa dança Pode colocar no YouTube Pode mandar no Twitter A gente destina esse momento Para fazer um jabá Casa do Norte Seu nome é Norte Não, é Leomar Que legal E a cigana? Não, não Leimão Piada ruim pra começar daquele jeito Ai meu, que nojo Cheiro de carne Coloquei meu dedo na carne Você tá acostumado a pôr na linguiça? Mas é carne seca Se é seca, não molhou a mão Chupa, chupa, né? Amo geladinho É, mas você gosta de chupar Eu gosto de chupar Adoro chupar O senhor consegue pôr isso aqui tudo na boca? Não Consegue sim Consegue põe até o saco O saco que eu digo é esse aqui, ó O saquinho Depois de falar Ah, o humor do Carlinhos é o humor rasteiro Qual o nome da sua loja? Ah, não Essa loja não é minha, não Eu sou a sua cliente Então uma hora conversando com esse corno aqui Ele autorizando nós pegar chupi chupi Não é dele a loja Que tio rogabundo, rapaz Tirando nós Pode cantar o rap do ovo? Hein? O rap do ovo Falando de ovo Eu gosto é de cozido Ele é quem me deixa forte Pra encarar qualquer bandido Você lembra que ele era o menino Que foi zoado pela edição? É verdade No meio da gravação do clipe do Naldo Vai ter uma cena Onde as mulheres dançam Ah, ele foi zoado pela edição Ah, novidade A edição não é zoando alguém Tem como deixar ele pelo menos Três segundos censurado aqui? Não Agora uma polêmica Saiu na revista Hoje, nesta quarta-feira O Naldo foi preso Você viu essa notícia? Corte ilegal de arma E a Moranguinho Cusou de agressão Ah, isso é que o Geraldo lhe Não, eu fiquei passada Ah, entendi Você viu isso? Não vi Já foi na Praia Grande, tia? Eu nunca fui na praia Nunca foi? Não Se é o Gugu que tá aqui, filha, cê ia pro Caribe Você nunca foi à praia? Nunca fui Você já viu? Vi pra televisão É mesmo, nunca foi aqui em Santos, pertinho Nunca fui Seu marido nunca levou E ele já foi? Não Deve ter ido lá com as raparigas Foi com as putas Eu já fui Nós vai agilizar isso aí, tá bom? Vai mesmo? Vamos, mas pro ano que vem Se a gente não gravar, a gente vende pro Geraldo Luiz Pro Gugu e pro Faustão Quer vender, quer vender pro Geraldo O Geraldo vai querer Pelo amor de Deus A Eliana Quem mais, quem mais? Boa tarde, minha gente Boa tarde, meu Brasil Qual é o seu nome? Dinei Que arte que cê faz, Dinei? Eu faço um freestyle também Tomando uma rima aí, então Não, mas nem esse beatbox, não Tá errado? Tá Eu desenho com o Alex Você tatuagem, você faz tatuagem? Também Depois faz o marcar pra fazer nele Ele é fã do Neymar, ele acabou de fazer o Neymar Tá tirando Cara que tatua é bom, hein? Qual o seu nome? Tonei, a Ramos da Escocela Tá Ih Quem que é esse cara que eu preciso saber? Dom Ramon Dom Ramon Tá Quem que ele canta? Canta Sertanejo Forró Música Caramba Música Ele canta a música Canta a música também Boa, gostei Já viu a capoeira Então vem cá comigo Um beijo pra edição Um beijo pra edição Galera Fica com Deus aí Um abraço Muitos anos de vida Que esse Natal chega de pai De amor Quem que você acha que tá editando essas matérias? Que fica lá pegando no meu pé Quem edita É o editor mascarado Editor mascarado Fala assim Vocês são os melhores editores do Brasil Eu sou o melhor autor do Brasil A Globo do Brasil A Globo teu c*** O que? Isso aqui é o que? É Globo É o pano, né? Isso, o pano de prato O pano O pano, né? Pânico, pânico, pânico Pânico na punk Aqui é o vivo E a core Desculpa moça Você já foi pro funk? Já fui Eu posso até falar alguma coisa Mas por enquanto não tô falando nada Qual que é seu nome? Meu nome eu não Por que você quer meu nome? Você é pai de Jesus de Cristo Pai Pai Corinthians Você podia cantar um funk? Foda Vem moina, vem, vem amar Só você, quero te beijar Tenho medo, medo de acontecer Nosso eu, nosso ninho Acabando até morrer Aê garoto Pode ir já, obrigado Ô MC, MC Vinagrete Qual quebrada você é? Na Praia Grande, lá da Mirim E você tem alguma música já estourada lá na Quebrada ou ainda não? Da Baleia Azul É o jogo da Baleia Azul É o jogo da Baleia Azul Se pula de perna aberta, meu piro Mata sua t*** e assassina o seu c*** Como vocês escrevem uma letra de fã? No banheiro, na hora que eu tenho naquele momento E solto qualquer letra Não joga essa p*** na internet O bagulho explode Baleia Azul É o samba com fã que é o beijo no cavaco É o samba com fã que é o beijo no cavaco E quando o grave bate, a gordinha joga o rabo Quando o grave bate, a gordinha joga o rabo Desse jeito, mais uma vez aqui Vamos terminando mais um Pancadão e o Sem Voz Tchau, tá todo mundo louco Vai, vira, 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 vira Vai, vai, mata o escão, mata o escão, mata o escão Vai, vai, vai Nossa, moleque, é muito louco Até semana que vem com mais um Pancadão do Pânico Desse com a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão Desse com a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta tutuca jogando no chão É o menino lá do Perigoso Vem